Boa tarde a todos, então nós vamos proceder aqui ao sorteio de um total de oito bolsas para cursos da modalidade EAD, divididos da seguinte maneira, então, são duas bolsas integrais para candidatos negros e pardos, duas bolsas integrais para pessoas com deficiência, duas bolsas integrais para candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio nacional por pessoa e duas bolsas parciais, então 50% do valor do curso, para candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos nacional por pessoa. Então, procedendo ao sorteio da primeira modalidade, então, de duas bolsas integrais para candidatos negros e pardos. Certo, então, foram sorteados seis nomes. Podemos, então, sortear a segunda modalidade das bolsas. São duas bolsas integrais ainda para pessoas com deficiência. Primeira sorteada, então, Bruna da Cruz Kowalowski. Segunda sorteada, Silvia Maria Pereira. Suplentes, Rickson Conceição dos Santos, Rodrigo Luiz de Oliveira Schepf, Severino Alexandre Biazzoli e Vitória Andréa Brum da Silva. Passando para a terceira modalidade, dessa vez, de duas bolsas integrais para candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Primeiro sorteado, Gabriel Plácido Calai. Segundo, Jônatas da Silva Amaro. Suplentes, Vitória Antônia Tadiello Passarela, Camila Vaz da Silveira, Vanessa Maidana de Freitas, Francisco Afonso de Souza Carneiro. E a nossa última modalidade, então, são duas bolsas parciais de 50% do valor do curso para candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Primeiro sorteado, Tassiane de Oliveira Araújo. Segundo, Paulo Vinícius Dias da Lalana. Suplentes, Brenda Lanes, Tomé de Freitas Azuani, Sabrina Santin Guarnieri, Annelise Wegener-Harter, Vitória Andréa Brum da Silva. Os nomes ficarão disponíveis e registrados, então, no site para a conferência de todos. Muito obrigada, boa tarde.